Por que a gente nunca se pegou, Mítico? Não posso. Não posso. Babau. Apelido pessoal. Não, não, não. O que foi? O que foi? O que foi? Eu não tô nada. Eu tô quieta. Você tá de sorrisinho? Não, não. Você tá de sorrisinho. É o primeiro episódio? É o primeiro episódio. Pronto, pronto. Chega, chega. Tô ouvindo o choro de perereca, juro.